E o Banco Neon acaba de lançar mais uma novidade dentro do seu aplicativo. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês essa informação de forma rápida, ok? Então, antes de começar, já quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, tá? Se tudo isso é útil para você, então, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os novos vídeos que são postados toda semana. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Bom, meus amigos, se você já tem a conta do Banco Neon, provavelmente vocês vão se deparar nos próximos dias com a nova função chamada Lente Neon. É isso mesmo. Sem enrolação, vou compartilhar com vocês essa função aí na tela e te explicar o que você pode estar fazendo de forma bem simples e facilitada, ok? E no final do vídeo, deixe nos comentários se essa função vai ser útil para você. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí na tela do nosso celular, aqui no canto superior esquerdo, vocês já veem a opção Lente Neon, tá? Então, essa é a nova função do Banco Neon, né? Basicamente, você vai ler tudo através da sua câmera, tá, galera? Vou estar clicando aqui, ó, e aqui ele dá algumas informações. Pague tudo com a câmera do seu celular. Faça Pix e pague boletos apenas abrindo sua câmera. Pix anotado. Leia qualquer chave Pix anotada para fazer uma transação. Pague com QR Code. Leia o QR Code em qualquer lugar e faça pagamentos rápidos. Código de barras. Pague contas lendo código de barras com celular. E aqui tem a opção abrir a câmera. E basicamente, após você clicar em abrir a câmera, você já pode fazer a leitura aí, né, do Pix anotado. No caso aí, se o colega seu lhe passou uma chave Pix, né, ali no papel, você basicamente vai ler ali aquele número e automaticamente a lente neon vai detectar que se trata de uma chave Pix, tá? E o pagamento também com QR Code, basicamente, ao abrir a câmera do seu celular, ele já vai detectar, né, que se trata aí de um QR Code. E por fim, a terceira opção de pagamento que é através do código de barras. Você vai estar lendo aí qualquer código de barras e ele já vai entender que se trata aí, né, de um pagamento através do código de barras, né. Então, eu tenho certeza que essa função vai ser super útil aí para quem costuma fazer várias transações, né, e vários pagamentos de boletos. Tá aí, meus amigos, essa nova funcionalidade no aplicativo do Banco Neon, né. Algo bem simples, mas eu tenho certeza que para quem utiliza aí, né, transações via Pix, faz pagamentos através de QR Code e principalmente pagamentos de boletos, sem dúvidas, vai ser muito útil, né. Para mim, no caso, vai ser muito útil. E agora, comenta aqui abaixo se você já sabia dessa nova funcionalidade do Banco Neon. Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade, tá. E aproveitando aqui, galera, o gancho desse vídeo, né, já que estamos falando a respeito da Neon, quero informar que o Neon está reduzindo o limite do cartão de crédito de alguns clientes por conta do momento aí do mercado, né. Várias pessoas com nome em inadimplência e muitos outros porque estão utilizando todo o limite do cartão de crédito. Então, isso para o banco representa um risco, tá. E também tem aqueles clientes que estão recebendo redução no limite dos cartões por conta de não estar utilizando aí o cartão, né. Isso também vai acarretar na redução do limite do cartão de crédito Neon. Então, fique atento, né, fica aí essas dicas para vocês a respeito do Banco Neon. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita e também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.